Voltei Você tem permissão pra atacar todos os alvos Oi, bebê Você viu que vai lançar gear statico? Ai, mano, nossa, esse vai ser da hora, hein? Puta, viu? Noooossa, vai ser maneiro, vai ser maneiro Vai lançar agora, dia 28 Da hora, nice O foda é que ele sai pra console e sai pra PC também Eu quero que ele faça aqui na escada aqui, ó Eito por aqui Tem mais Pô, esse eu tô empolgado, mano, é T-Flexcon Da onde ele veio? Tem uma janela em cima? Caralho, essas janelas, mano Que porra é essa? Tem uma janela? Tô no cu largo Tá comigo aqui, tô cercado Tudo bem Pedro, tem cara na tua esquerda, tua esquerda Mata aí Tá aqui, ó Certo Tô indo lá Eu não sei se é em cima, mano Eu não sei se é em cima, mano É em cima, é em cima, é em cima Porque agora ele tá na minha frente e não tá aqui embaixo Tá em cima, nessa casinha Tá aqui embaixo de mim Eram vocês, que susto Eu tô pegando ele, tá aqui na esquerda, mano Ele tá no janelão mesmo Tá aqui dentro Esse lugar tá totalmente limpo Não pegou nada? Cadê? Embaixo de mim, ó Ele tá no vestiário aqui agora Eu vi a armadeira atravessando o balcão Tá no balcão Tá aqui, ó Mais, mais, mais na porta Mais na porta Que roubada a armadeira, atravessou a parede, mano Eu que abri a porta Eu que abri a porta Do outro lado do bagulho lá, mano Não tô pegando mais ninguém no radar, não Tem cara aqui na minha frente Tá indo aí, Pedro Tem, tem Não, atrás de mim Tem dois aí pro meio do mercado Porra, a caixa da Q7 Pedrinho, eu tô esquerda, esquerda, Pedrinho Acosta, as costas, as costas Tá levantando, tá levantando Derrubei aqui Falta, falta, falta Batei na pistola, acabou? Tem mais aí? Não, acabou Ó, tem uma Claymore aqui Deixa eu já explodir aqui na nossa É, foi frenético isso, hein Caralho É o que eu esperava, inclusive Tô pegando mais ninguém Mano, tem muito dinheiro, hein Tá pegando mais ninguém, Drizzy Quer uma ajuda aí, mano Os conselhos Quarentena, né, man Distanciamento social é isso aí mesmo, parça Vamos comprar a caixinha lá no mercado Já vou soltar um bunch De front Se eu tivesse uma granada de matar os três Hummm John Wick Se eu tivesse um lápis Galera, não tinha nada não Ele tinha pistola e eu matei os três, tá? É, mas você é um bom né Você não sabe o outro voo Tinha cara no topo do prédio Ó, você tem placa? É, tem, dá pra dropar Pega aqui, ó Ó, tem uns caras... Ah não, compra aí, compra aí, compra aí Melhor comprar, melhor comprar Ó, eu quero ter mercado agora Tinha no topo do prédio aqui Voltei Gente, alguém quer praca? Eu consigo comprar praca aqui Alguém? Não? Não? Eu tenho cinco Eu tenho cinco Tem dois caras em Superstore ainda, hein? Tem um squad intenso Vamos ali, vamos ali Super... Tá chegando agora Cadê o Pedro? Cheguei agora Voltei o lag Ah, tá Aqui O cara voltou a aparecer aquele gif da criança, velho E aí o shield Na volta Na volta Gif da criança Foi pra esquerda, foi pra esquerda Tô vendo lá no fundo Passou lá no fundo, derrubei, derrubei Tem um cara aqui na frente, na frente Tá aqui embaixo do anelão Caixas Tá aqui embaixo de mim? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Passou pela... Me debrou, me debrou Tá indo de frente com o Driz, eu acho Tô vendo, tô escrito Acabou, acabou, acabou Café dentro Boa, espécie Sozinho, velho Ah, pra finalizar o cara no chão com o calbão Ah, dá dinheiro aí, Derzinha Dá um W-E no maluco É, dá dinheiro que levanta o Pedro lá Ah, tinha um cara no topo do prédio Alguém precisa de placa, alguma coisa? Não, né? Tem muita placa nos corpos lá também Pedrinho, o seu loot vai estar no mesmo lugar E eu vou deixar cinco placas do lado da loja, tá bem? O cara que tá em cima do prédio O cara vai se dar É, dá, ó Pedrinho, então é isso Tem cinco placas do lado da loja E seu loot é onde você morreu Na frente dos caixas Derzinha, tá só O prédio pulou pra cima da loja O que que fez o cosplay de Buddy aí, mano? Tá descendo, mano Buddy, Black Cat aí Tamo bem na... Tamo safe O cara que eu não reconheci não, mano Sempre na safe O cara do Frank porque o Pedro pode falar no mesmo tempo Essa é a voz do Buddy? Igualzinho, mano Igualzinho, ele acorda e fala assim Igualzinho, ele acorda e fala assim Ó, meu radar pegou alguém aqui no prédio, hein? É, tem cara no prédio, cara no prédio, cara no prédio Qual prédio, qual prédio? Aquele quem te snipe aqui Cuidado que um deles pulou pro cemitério, hein, mano? Eles abriram Tá É, vai ser daqui Eu vou ruxar no contrato ali, mano Desejo-me sorte Se for um só tá safe Foda se for mais de um Tem cara aqui? Na loja, na loja Na loja É, o outro desses cois de aqui Tem mais Tem mais Tem mais Mais dois Alvo da caçada identificado Eliminar agora É os caras que vocês estão caçando aí Mano, tem um caio na escada também Totalmente, tá na loja, guys Embaixo Ele tá na escada, ele tá na escada Eu tô em cima Ele tá na escada Tem dois atrás do muro aqui Aqui, apareceu, apareceu Tirei o shield do... Deitei, deitei Não tava com a arma de perto não, velho Aqui, ó, na casinha Roxo Peguindo Não enxerga Não tô achando Não tô achando Não tô achando Cadê? Ah, em cima do Pedro Atrás de... Atrás de... Atrás de... Atrás de... Matei, matei, matei Matei esse Meu Deus Eu só vi... Por que você não avisou Que tava em cima de você, Pedro? Eu tô imitando aqui, mano Então, seu microfone não Seu microfone mutou Porque eu não escutei em cima do seu corpo Sério, eu não escutei você falando Tipo, ah, em cima do meu corpo Eu tava escutando um cara no pingue roxo Mas que tinha um cara, mano Ele tava em cima de você Cê viu, né? Ou não? Sim, sim, eu tentei Mas eu só tinha bala de sniper Contra ele naquela distância ali Dá pra te levantar já Ô Drizzy, cê levanta o Pedro aí? Não Caio fedendo? É... Não sei, funk Hoje eu não caio fedendo Caio? Que loucura do caralho Era dois esquerds? Eu fui em cima do Pedro Quando alguém marcou ele Fui eu Fui eu Fui eu A hora que eu via E eu tava com a sniper na mão E recarregando Eu entrei em desespero Quase deu pra salvar o Pedro Se eu tivesse de assalto, chance e tal Pinei Pinei o tiro Que não podia ter pinado Vou lá buscar o contrato no postinho Beleza Dá a cover por cima Quebraram o janel Foi você, Drizzy? Eu O Póprio O Póprio Póprio, Póprio Vai pegar o caminhão, Drizzy? Não sei Pedro Agora pra onde a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida ali Opa, esse tá pertinho, hein? Do outro lado ali do... From the Market Eu tô sendo caçado também E se paga por eles, hein? Mano, eles tão muito... No loadout, perto do Drizzy lá Tô indo no loadout É, vamos pegar um ghostzinho, meu de Tô dirigindo Cuidado Você vê que ele pegou o carro É, snipada O cara cai no lado Tô em cima? É, em cima do loadout Ele tá no loadout, hein? Pera, no loadout? No loadout Tem um cara no loadout Tem um cara no loadout Tem um cara no loadout, gente Eu também vi Desmarca o loadout Desmarca o loadout Entrou mais um ping Correu Tá dentro do galpão ali atrás Olha aí Entrando Entrou no galpão ali, tá gente? Desmarca o loadout Desmarca o loadout Confirma Tão vendo? Não, era um maricheiro, galera Gente Nossa, parece muito ser um maricheiro aqui, velho Cheguei indo por aqui Maricheiro a menos aí Pra perturbar a gente Só safe Cadê esse diabo? Não, não sei o que ele vai tá num cantinho aí Tá aí pra mim, velho Provavelmente será eu Vambora, vambora Vamo pegar aquele caminhão ali E picar a mula, gente Palmo da caçada derrubar Oba, obrigado No mute Mataram o cara Ganhando Pegaram o Ghost? Não, peguei. Ah, peguei, peguei. Eu não comprei Vant, queria comprar um Vantzinho. Boa comprar na lojinha, já tenho. Ei! Caralho, meu vídeo cacetado aqui agora. Caralho, me pera, me pera, me pera! Vou comprar um bagulho também, pera aí. Vai lá, vai lá, me leva. Beleza, boa ideia, boa ideia mesmo, pessoal. Vai lá, vai lá, segue, segue o carrinho, segue o carrinho. Vai lá, o pedra em cinco. Mentira, vai, 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 vai. Vai, vai, dá pra matar a gente, dá pra matar a gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Morreu, 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 coitado. Mano, é muito ruim de mirar quando tu tá em cima do caminhão. É, o caminhão vira. É a buga, né? O caminhão vira, a mira vira junto. É, a mira vira junto. É só acelerar esse clube pra atropelar ativamente esse jogo. Manda aí. Nossa, a gente ia se matar muito. Graças a Deus não dá. Mas se os caras um dia tivessem ideia de colocar... Ó, o helicóptero caindo na nossa frente. Ó, ó, o paraquedos ali na frente, esquerda. N, N, N. Não dá pra pingar. Ali, ó, pinguei. Ele tá tomando a delegacia, eu vou correr, hein. Tá muito ruim pra gente. Tá muito ruim, tá muito ruim. Tem um carro na frente aqui, ó. Se quiser pular e pegar. Bora. Pinga aí, pinga aí, gente. Onde eu vou? É, é pra lá que... Mano, vai fechar aqui, ó. Ali é o centro. Dá pra gente ir aqui. Beleza. Ó, carro atrás de nós, carro atrás de nós. Tá, tá vindo, tá vindo. Vou parar, hein. Vou pular, vou pular. Então, voltei, 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 voltei. Vamos voltar ali, vamos pegar eles aqui, ó. Do topo do morro, mano. Você tá subindo aí. Como é que o meu motorista tem 30 mil? Aerotrack, porra. É, acho que já era. Eles tão aqui embaixo na esquerda, só vai. Pode ir, gente. Cheguei pro Pedro. Beleza. Ah, merda, merda. Ó, merda. Tá aqui dentro dessa casa, dentro da casa amarela. Ele tá de granadeira, ele tá de granadeira. Sai de perto do carro, sai de perto do carro. Sai de perto do caminhão. Ó, o outro lá, ó. Pode inimigo. Se afasta, hein. Não treta perto. O cara tá de granadeira, dentro da casa amarela, mano. E eu tô no restaurante. Gente, copiado. Na janela aqui, ó. Tá na cara nessa janela. Ataque de supervisão. Sai, 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 sai. Foge, filha da puta. Foge logo. Tá lá correndo. Mano, um tiro aquele cara morre. Tá flanqueado. Tentar flanquear. Ele entrou, ele entrou agora nessa casa aí que tá com pig verde. Não entrou, ele tá com o muro. Ele tá nesse muro branco que tá pingado de verde. Tô flanking, tô flanking. Ó, na esquerda lá. Quebrei o tiro da esquerda. Boa. Tô rilando. Tem dois que tem shield lá, mano. Ó, o da esquerda ainda tá lá. Pulou ali, ó. Alvo avistado. Ai, eu me errei esse tiro, velho. Não acredito. Tem um na casa aí que tá o pink vermelho, Funk. Embaixo de você. Cuidado. Ah, filho. Saiu bem na hora, mano. Triste. Embaixo de você tem um, Funk. Tá aqui. Quebrei shield. Vai aparecer agora. Três, dois, um. É o cara de cowboy. Tem um cara de cowboy. Ah, o Funk na sua esquerda atrás o Pedro aparece. Não sei onde tá então. A granadora, mano. A granadora. Ele gastou todas as balas no caminhão. Mano. É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Pedro. Tu não avisou do cara, mano. Tá mutado, Pedro? Se prepara, pessoal. O Pedro não avisa. Ele quer ver a nossa morte. O Pedro tá mutado. Gente, matamos todos? Como é que é? Matamos, matamos. Alguém vai pegar a granadeira, mano? Top. Tá sem bala. Ele gastou tudo no meu caminhão. Aí. Ela não... Ela não abastece? Mas ela é munição própria. Não, não, não. Não é não. Tô com três. Era as minhas... Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Eu acho que ela é munição própria. Não, 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 não. É o missile mesmo. Foi... Aumentou? Sim. Tô com cinco agora. Pedro, tu continua mutado, mano. Caraca, que roubada. Pedro é burro. Ô Pedro, você tá mutado, burro? Ó... Tá mutado, burro. Peraí, Bunch. Soltei. Ou era enxergado e reculou. Bunch entrando na... Tem cara no mercadinho ali, ó. Por que que o Pedro... Mano, eu vou matar o Pedro, velho. Mano, deu barulho de novo. Foi tudo isso? Agora foi, agora foi, ó. Eu acho que era algum vídeo disso. Você tinha estilhaçado com... Mas vai que não... Dropa aí mais um EV aqui pra te ver. Alguém precisa disso aqui? Peraí. Alguém precisa disso aqui? Aviso, Bunch sem combustível. RPB pra reabastar alguém pra dirigir. Quê? Não, não. Vocês querem ficar aqui? Cara, é... Dá pra dar uma segurada. Dá pra dar uma segurada por aqui. Não tem... Não tem pra que a gente acelerar, não. Lá naquele carro que eu marquei tem uns caras. Mano, eu não entendi. Tinha um cara de sniper ali que eu quebrei o chute dele e ele continuou parado no mesmo lugar, velho. Marquei os caras, marquei os caras. Tá vendo lá? Só que tá muito... Ah, eu tô sem sniper. Que merda. Agora eu não vou brincar nessa, não. Hum... Nossa, eu não consigo nem ver caminha 3x esses caras. Eu também não. Vou ficar coladinho no Odris, né? Nossa, eu vi chantou que dá montanha, que da hora, mano. Já vamos subir, né? É, já vamos subir, já vamos subir, gente. Pra não ficar passando as pedras aí. Odris, dá pra pegar aquela cabaninha ali, ó. Não dá pra entrar naquela cabana. Não, eu sei que não, mas dá pra circular ela. Ah, que barulho. Mano, e aparece muito cara nesse pico. É muito engraçado. Quem saiu de todo mundo de UAV? É, eu tô. Ah, na moral. O Pedro nunca saberemos. Eu não... Eu tô indo aí. Ataque aéreo de com esses avaliados chegando. Que estejam avisados. Quer que pra UAV, Fank? Droga pra tu. Só pegar um bagulhinho aqui. Não foi dessa vez. Exatamente, meu amiguinho. Não matei ninguém com Airstrike. Not this time. Oh, hacker, bro. Vou sentar na minha cadeira de balança aqui. Palme vossos custos. Nossa, porque aqui é bem merda, hein, mano. Tá no topo pra todos os lados. É bem merda, é bem merda. E eu ainda... Vamos pra aquela cidade ali, ó. Vamos naquele prédio, mano. Depois a gente alunça pra cá. Deixa eu fazer uma arte aqui só. Pior que o Pedro não fala, velho. Ele tá atirando e não fala. Ah, deixa ele morrer. Ele deve tá falando, mano. Ele acha que a gente tá... Seva, mano. Chacoalhar no Discord, né? Aqui deve ter alguém com ele, porque ele mutou até áudio também. Eu tô no prédio aqui já, guys. Depois é só pular aqui de cima. Ah, eu tô sem sniper, velho. Que bosta. Eu também tô. Frank, larguei o carro no meio pra você conseguir pegar ele e o resto você acelerar, hein. Alright. Nice. Pedrinho. Eu acho que tem cara aqui. Tem cara aqui? Eu tô de radar, né? Não sei. Eu também tô, mas se tiver, tá de gosto. Mais um. Não te vim, não te vim, agachado. Estou abrindo um. Porque a hora que a gente tava subindo o morro era pra cá. Que tavam tretando. Eita, caralho! Hmm, Madrid. Ah, safe. A gente tá se divertindo aqui acertando os carinha, mano. Dropou dois de paraquedas. O que importa é a diversão. De resto a gente dá um jeito. Caixa de armamento aliada chegando. Olha a caixinha caindo... Caindo uma caixinha aqui. Aqui em nós. Já tiver vindo de trás aí, mesmo. É, isso que eu tô procurando, né? Os desesperados correndo do gás. Pior que não, hein, mano? O gás já meio que fechou aqui um pedação. Deixa eu ver se pra esquerda aqui vai ter alguém. Eu tenho aqui. Cadê tudo? Não, é só reserva. Não, então. Toma duasinha aí, ó. Meu Deus! Aí, ó. Tá atrás daquele tanque azul ali, Drizzy. Onde você pingou, mesmo? Drizzy, na sua frente tem. Na sua frente tem. Ele te viu. Tá ali, ó. Pingado. Outro ali. Quebrei o shield de um deles. Deitei um deles. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Estão avisados. Estejam avisados. Finalizados. Avisei, finalizei um. Secret finalizado. Secret finalizado. Boa. Tá de gosto, tá de gosto. Tô vendo ali agora, Drizzy, ó. Tão vindo por aqui. Matou aqui, Fang? É o partido. Acabou? Matei, matei. Secret já acabou. Secret inteiro aqui, ó. Onde eu pinguei, ó. Ó, tem máscara aqui, ó. Deitei um deles. Eu tomei o tiro do cara, mano. Tirei o shield dele. Nem fudendo que eu tô sem máscara. Vou tomar. Vai, tem cara lá ainda? Tô vendo, tá aqui, ó. Tem, tem. Deitei, deitei esse. Deitei mais um. Tem dois caídos. Oi, vim pra nós. Deitei o terceiro. Caiu fudendo? Foi, 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 foi. Caralho, que filho da puta! Mano, eu preciso de muita munição de assalto. Alguém tem? Eu consigo dropar. Cadê tu? Vem cá. Ok, dá pra dropar mais um pouco aqui, ó. Eu vou lá lutear os caras também, tá? Are you sure? Uhum. Ó, tem dois caídos. Dá pra ver os dois caídos no radar. Um de cada lado. Tá, é só que o Pedro já comprou com um. Ô, caceta. E ele matou os dois. Só tem mais um caídos agora. Ah, no mute. Não jogou muito. Pedro mudinho. Gente, ninguém tem wavy. Ninguém tem headstrike. Nada. E eu tenho nada aí. E perdi os caídos de vista. Perdi o loot. Tavam por aqui aqueles outros. Tá dando gás. Ele foi dando gás, o loot. Eles são de... Eles são sem... Sem doixo, mano. Só mais um no radar. Opa, pingou já. Então, perto. Ó, pegaram... Pegou o carro, pegou o carro. Ó, aqui ó, na frente. Aqui tá colado, aqui na frente. Colado, aqui na frente. Um deles tá no chão. Outro no chão. Se prepara. Analisa aí. Duas granadas. Grudei a granada e alguém. Baixa a quadra. Pula pipoca. Baixa a quadrupla. Você tá maluco, velho, e crazy, my friend. Olha. Fui pra 14 kills. Mano, o que que foi essa partida ali no final, buddy? Meu Deus. Quem morreu, Pedro? Hã? Quem morreu, mano? Como assim? Você ficou muda aí. Tá cortando. Tá cortando. A natureza. Um jogo de vc.